e seja muito bem vindos ao mesa de debates aqui quem está falando é o Guilherme vamos que vamos pessoal tá continuidade aqui na nossa programação da semana conversando debatendo aí sobre as eleições de dois mil e vinte e quatro né conversando com os pré-candidatos aí seja de São José dos Campos mas também de outras cidades aí do Brasil e no dia de hoje eu estou aqui com o professor Wilson Cabral né ele que é pré-candidato a prefeito de São José dos Campos aí pelo PDT aí vamos né conversar falar um pouco aí da sua pré-candidatura e como que ele está vendo aí os problemas da cidade mas antes disso Wilson né é para começar por favor fale um pouquinho aí de você vamos lá bom eu sou Wilson Cabral Wilson Cabral de Souza Júnior nome completo sou natural de Goiânia Goiás vivi em várias cidades né alguma experiência inclusive nessa nessa vivência por várias cidades experiências de cidades né cidades diferentes cidades planejadas Belo Horizonte Goiânia mesmo é morei no Rio Grande do Sul e trago aí um conjunto de experiências que eu acho que são importantes quando a gente vai falar de gestão de cidades é sou oceanógrafo formado no Rio Grande do Sul e cheguei em São José dos Campos em 1996 eu vim para fazer um mestrado no INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e desde então me encantei pela cidade e adentrei via concurso público no ITA né para professor e desde então sou professor no ITA em 98 foi empossado e estou em São José então desde 96 São José dos Campos é a cidade em que eu mais tempo vivi e por isso é a cidade né de maior referência para mim hoje participo da vida pública em São José dos Campos eu fiz praticamente desde que cheguei aqui é quando eu entrei no ITA em 98 eu passei a representar o ITA nos conselhos municipais especialmente de meio ambiente o comã e posteriormente no conselho municipal de saneamento básico então lido com essas questões depois eu passei a a a a a compor também o conselho de cultura que é o que é o que é o conselho da Fundação Cultural Cassiano Ricardo então venho exercendo aí uma vida política na cidade há um bom tempo conheço muitos das muitas das questões e dos problemas da cidade é tenho trabalhado em função disso nesses conselhos e também na 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 mesmo na vida acadêmica né buscando trazer a fazer um elo entre a ciência e a sociedade trazendo coisas que a gente trabalha na na pesquisa científica é para aplicação né na no mundo real no cotidiano da cidade e e agora é culminou que com essa experiência e com algumas muitas indicações a gente colocou a disposição da da sociedade a possibilidade de de concorrer a uma pré-candidatura a prefeito de São José dos Campos então brevemente esse é um um relato aí sou casado casado em regime de união estável né e tenho quatro filhos acho que isso completa aí a a ficha certo e o Wilson começando aqui o nosso papo né você é um cara que né discute tem uma bagagem muito boa para falar sobre crise ambiental né os eventos climáticos a gente sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul e a pergunta que eu faço para você é o seguinte São José dos Campos hoje ela está preparada para enfrentar algo parecido com o que viveu Porto Alegre e outras cidades aí do Sul é Guilherme nem de longe né nem de longe São José dos Campos está preparada é e a despeito né do que a gente já vem solicitando vem orientando o poder público a tomar decisões mais assertivas né mais é racionais nesse âmbito nos conselhos por exemplo é para que a gente tem um plano de adaptação climática para que a gente entenda quais são os os riscos que que essas mudanças é trarão né para São José dos Campos é a prefeitura o poder público não tem feito praticamente nada nesse sentido né então nós realmente estamos muito longe de estarmos preparados e se um evento da magnitude como foi no Rio Grande do Sul como foi em Alagoas recentemente como foi na Bahia como foi em Minas Gerais como foi na Serra Fluminense enfim enfim como foi em São Sebastião aqui próximo da gente né no ano passado nós teremos a população sofrerá muito nós nós teremos inclusive possibilidade de perdas humanas de perdas materiais consideráveis e a gente precisa urgentemente de um plano de adaptação climática entender quais são esses riscos e a gente precisa trabalhar essas questões e a partir de um plano e é um plano Guilherme que ele vai ele vai inclusive exigir mudanças nos demais planos né não estou falando de um plano de adaptação climática que vai mexer com o plano diretor por exemplo vai mexer com o plano de macro drenagem que vai mexer com o plano o plano de saneamento básico tem uma série de implicações né então é uma coisa que envolve muitos setores da cidade certo fala um pouco do que que seria esse plano o Wilson bom vamos lá as mudanças climáticas implicam em conhecidamente a gente tem vários aspectos dessas mudanças mas os mais os mais que a gente pode garantir né que que de fato já ocorre inclusive são se refletem aumento de temperatura aumento da temperatura média né que que a gente vivencia e aumento da frequência de eventos extremos então são basicamente esses dois fatores para cidades costeiras né a gente também tem elevação do nível do mar ressacas e tal que não é o caso de São José dos Campos então em São José dos Campos nós vivenciaremos e já de certa forma estamos vivendo períodos em que nós temos temperaturas mais elevadas do que o normal e também eventos extremos com mais frequência e mais extremos do que o que a gente está acostumado que são que é o padrão né que que a gente já conhece o que que são esses eventos extremos esse evento extremo podem ser por exemplo precipitações chuvas chuvas muito fortes torrenciais intensas em curto espaço de tempo né então isso isso é o que causa os problemas né de de inundações etc nas cidades se as chuvas fossem distribuídas né por um longo período de tempo né se chove por exemplo 50 a 100 milímetros ao longo de 24 horas eu tenho uma situação então como ela vai se colocando ao longo de 24 horas eu tenho tempo para que essa chuva seja recolhida essas águas sejam recolhidas né um pouco mais lentamente e vão para a rede de drenagem normalmente se chove 100 milímetros em duas horas ela se concentra e aí eu tenho uma extrapolação tem uma um extravasamento dos leites dos rios tem um aumento muito grande da do volume de água que que cai numa determinada região pouco tempo e isso causa as inundações causa é pode causar deslizamento de terra e assim por diante então e nós temos isso em São José nós já vivenciamos isso é nós temos um plano de redução de riscos por exemplo que já apontou que nós temos áreas uma série de áreas que deveriam ser tratadas pelo poder público é que são áreas propensas a inundação a deslizamento né e nada tem sido feito então por outro lado eu tenho também aquelas questões associadas ao aumento de temperatura temperatura por exemplo é um aumento de 2 graus celsius 2 graus na temperatura média implica que em determinados dias do ano eu posso ter temperaturas 3 4 5 graus acima do padrão normal então tô falando de temperaturas que durante o pico do verão podem atingir é 40 42 graus né essa temperatura né 42 graus por exemplo já é o temperatura limítrofe de desnaturação de proteína ou seja o corpo sente né então a gente as pessoas andando nas ruas por exemplo podem passar mal é as que tem algum tipo de predisposição e boa parte da população hoje tem predisposição a questões cardíacas né a questões de circulação e tal e podem sofrer com isso podem a gente pode ter mortes associadas a isso né especialmente aquelas pessoas que têm algumas comorbidades e a gente precisa se preparar então são vários tipos de preparação também né por exemplo com relação a calor calor intenso as cidades precisam ter alguns mecanismos precisam ter mais árvores precisam ter as árvores né da arborização urbana funciona como uma redutora de calor né então a gente precisa de uma série de elementos para nos preparar um elemento simples por exemplo a gente precisa ter água é potável disponível né na cidade nos trechos onde você tem maior circulação de pessoas que pode ser que em dias muito intensos de calor você precisa de hidratação e uma hidratação que às vezes eu não tenho disponível nas ruas às vezes a população por exemplo não tem condições de ficar comprando garrafas de água mineral né então você precisa ter alguns pontos estratégicos colocados estrategicamente ao longo das cidades ao longo dos eixos urbanos para ter esse tipo de provimento né então é um elemento para essa adaptação tem vários né vou falar de um outro que é muito importante e que pouquíssima gente tem dado vazão tem dado valor é quando você tem um evento extremo pensa aí Guilherme você tem uma um evento de chuva intensa de inundação que desabriga né desaloja um monte de gente ou deslizamento de terra que você tem que por exemplo se você conseguir prever um pouco antes e consegue tirar as pessoas né fazer a desocupação dessas áreas mas essas pessoas vão para onde tá supondo que a gente preveniu já sabe e consegue evitar o dano maior que a perda humana né mas para onde vão essas pessoas então geralmente essas pessoas vão para abrigos quando existem ou ou para estruturas de recebimento por exemplo é escolas ginásios escolares então você monta ali uma estrutura para receber desabrigados e tudo mais e também é você tem a ação do dia alguns órgãos por exemplo corpo de bombeiros atua nesses casos né agora imagine que um estádio ou um ginásio que que geralmente pode abrigar pessoas esteja também numa situação vulnerável esteja ele estaria numa área que pode ser inundada você já perde essa estrutura né você tem uma unidade de saúde que atende pessoas em caso de evento extremo se essa unidade de saúde tiver numa área vulnerável ela pode estar inundada isso aconteceu por exemplo no rio grande do sul né um hospital um hospital de referência de canoas por exemplo foi inundado ou seja um hospital de referência você tirou da rede de atendimento para as pessoas que poderiam necessitar desse atendimento lá na hora um hospital de referência um polo né e são muitas vagas que você simplesmente deixou de ter porque aquela estrutura estava numa numa situação vulnerável a gente tem que olhar também para essas que a gente chama de infraestruturas críticas para atuação em caso de de emergência em caso de eventos extremos outra é um outro elemento que deve conter um plano de adaptação certo é pegando essa última parte que que você falou né antes de fugir aqui na minha cabeça é mexer com a é enfrentar especulação imobiliária ajudaria nesse plano bom a eu diria o seguinte tem alguns elementos desse plano que vão mexer com a questão de tanto de 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 por um lado a especulação imobiliária vamos chamar assim e de outro com a regularização fundiária né então só para ter uma ideia é se a gente se o plano de macro drenagem de São José dos Campos contemplasse cenário de mudanças climáticas ou seja se a gente olhasse para o futuro fizesse projeções e percebesse que a gente tem que se preparar para eventos né de chuva mais intensa possivelmente as chamadas zonas de domínio de curso d'água no município são zonas são são se você olhar o zoneamento do município o plano diretor definiu que que você deveria ter zonas de domínio de curso d'água são zonas à beira dos córregos dos rios né e que podem extravasar ou seja que podem quando numa numa enchente crítica ela pode extrapolar e vai ocupar as áreas ao redor né vai inundar essas zonas de domínio de curso d'água hoje foram foram definidas no zoneamento mas ela várias vários trechos de rios não foram contemplados nessas zonas de domínio de curso d'água e e por quê porque você tinha interesses de expansão imobiliária nessas áreas que conflitaram e e venceram a queda de braço né e hoje estão inclusive sendo ocupados vou dar um exemplo as margens do vidoca né depois que você passa a aquela ponte estalhada que que leva poucos a poucos lugares né é lá na frente que deveriam ser zonas de domínio de curso d'água e foram liberadas e hoje você não tem e estão sendo ocupadas até quase perto da da do encontro do vidoca com o rio paraíba do sul né e e ocupação inclusive de alto padrão né você vê é essa zona se dependendo do do da projeção que se faça você pode ser que elas elas deveriam ser destinadas a ser zonas de domínio de curso d'água onde não deveria haver ocupação por exemplo de edificações você poderia fazer ali um parque linear alguma coisa que se encher não vai nem matar gente né nem vai desalojar pessoas e e afetar a infraestrutura né por outro lado você tem a questão da regularização fundiária você tem a questão das zonas de risco né é e deveria ser feito um trabalho para redução desses riscos muitas dessas áreas então a gente tem aí é questões que podem afetar diversas outras coisas quando a gente fala por exemplo de aumento de calor temperatura é tem uma implicação na forma como você ocupa a cidade tá então os maciços arbóreos urbanos né as pequenas florestinhas que nós temos pequenas conjuntos de de várias árvores é deveriam ser todos preservados ao máximo né e no entanto há projetos para tirar essas áreas e transformar em estacionamento transformar em outras né é mesmo sendo elas áreas privadas né mesmo sendo áreas privadas a gente talvez tenha que incentivar ao que os proprietários mantenham essas áreas né dessa forma é pagando algum tipo de de benefício de bônus ou qualquer coisa assim ou até mesmo desapropriar para fins de adaptação climática a gente precisa de áreas de maciços arbóreos não só árvores né separadas né a gente precisa de todas as árvores né também esses maciços arbóreos vou citar o caso do bosque betânia né do que se pretende ter ali um parque chamado parque betânia ali você tem um maciço arbóreo que é muito importante para essas questões de adaptação climática no entanto o proprietário em algum momento quis fazer um estacionamento quis derrubar essas áreas para fazer o estacionamento e contou inclusive com um certo apoio do poder público né não pode a gente essas áreas são necessárias elas têm um papel fundamental para a cidade né e esse papel precisa ser referenciado né a Vila Ema também tem uma área de de verde né ainda que hoje já já está sendo parcialmente ocupada tem um prédio sendo construído ali é o último último resquício de vegetação um pouco mais densa na Vila Ema né que no último zoneamento ele foi permitido é a verticalização sem sem muito critério daquela região hoje a gente tem problemas com congestionamento tráfego vai piorar né e essas áreas estão sendo retiradas estão sendo suprimidas essas áreas né de que você tem ali uma vegetação para construção de novos prédios então isso isso tem que parar é certo você falou aí que regularização fundiária né ou Wilson né a gente sabe que São José né o problema da regularização né é muito grande né são inúmeros bairros irregulares que estão numa situação de precariedade é o que que o que que você tem de proposta o que que você pensa como resolver essa questão da regularização ou Wilson o Guilherme a regularização vamos lá nós temos diversas situações nós temos aí em torno é quase 200 núcleos habitacionais né ocupados é que que não são regularizados tem várias situações nesse contexto alguns são ocupações privadas outros ocupações em que houve uma espécie de grilagem privada né alguns são moradores que compraram né um título precário ou seja pagaram por isso não sabendo dessa 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 de não estar regularizado e e tem outras né tem outras ocupações que são ocupações de sobrevivência ou seja são pessoas que simplesmente não tinham para onde ir né alguns muitos trabalhadores inclusive que que simplesmente deixaram de ter o aluguel de recurso para pagar um aluguel né e não foram abarcados pela por um colchão social vamos dizer assim que deveria ser é ofertado pelo poder público e acaba ocupando não tem o que fazer eles acabam ocupando algumas áreas né algumas dessas áreas hoje são são mapeadas como áreas de risco né então a gente tem vários várias questões a resolver vou dar um exemplo caso do banhado que na minha opinião é é talvez a situação mais é embora pareça complexa é talvez a situação mais simples resolver né o banhado existe um plano de de urbanização que é muito interessante eu li esse plano de de um ano inteiro né ele é muito interessante ele foi elaborado por especialistas na área de urbanização de três universidades quatro universidades envolvidas a inclusive a univap aqui de São José dos Campos o a comunidade foi foi considerada eles participaram da elaboração desse plano e e ele prevê inclusive uma uma ocupação que não afete a unidade de conservação né ou seja que garanta que você tenha uma preservação ambiental naquela região então ele é excelente já tem tá pronto a feitura não precisava nem nem licitar um plano nesse sentido né já tá lá bom tendo no caso do banhado tem duas coisas a fazer que é na minha opinião que a desafetação das unidades de conservação porque porque uma delas o parque município municipal do banhado que que não permite que você tenha moradores dentro é não permite que é uma unidade de proteção integral foi criado justamente para criar um imbroglio para criar um fato dizer que não pode ter morador ali e tentar retirar os moradores né então mas é uma porção bem pequena da da área ocupada do banhado que tá que é comum a esse a esse parque nacional parque municipal então bastava né um projeto de lei ou uma lei que desafetasse retirasse essa pequena porção da área ocupada do parque e pronto você já não teria problema em relação a unidade de conservação e aí o plano de urbanização viria em seguida com a regularização fundiária para que você regularizar se toda a situação das famílias que ali estão algumas a mais de oitenta anos e e condicionasse então a presença dos moradores com preservação ambiental e dentro de um plano de urbanização que é promoveria aquela aquela região e isso todo mundo ganha um ganha 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 comunidade ganha cidade né e ganha o próprio poder público então é uma situação que para mim teria uma solução a partir desses desses três eixos a outras situações na zona norte por exemplo a gente tem uma situação são mais críticas em termos de risco né nesses casos é quando a gente fala em risco tem um detalhe você já deve ter visto nas encostas ali da serra do mar por exemplo onde você vai lá pra pra praia o matuba caraguá que tem edificações muito chiques né muito grandes e tal bonitas de milionários que ficam lá no morro já viu isso Vista para o mar, inclusive Por que aquelas edificações Estão em menos risco? Elas talvez tenham um risco Por estarem na pendente Estarem ali numa declividade e tudo mais Mas aí você vai com a engenharia E garante minimamente Que aquelas edificações Sejam bem construídas, bem embasadas E tal E aí elas suportem Estarem numa situação que é mais Vulnerável Ou seja, o risco depende de como você Trata a questão Então tem sim Edificações e tem moradias Em risco lá na zona norte Em risco de deslizamento de terra Que Algumas soluções de engenharia já poderiam Reduzir bastante esse risco Então O poder público não pode simplesmente olhar para isso E falar assim, ah, estão em situação de risco Vamos tirar todo mundo dali Não é por aí Então tem vários olhares O Guilherme Cada situação é uma situação Você tem que analisar caso a caso E entender Caso a caso Mas olhar com uma mentalidade Com uma visão De solução dos problemas Especialmente para aquelas Comunidades Para aquelas pessoas Que estão vivendo aquela situação Ou seja, tem que ser a melhor solução Para elas Primeiramente Antes de mais nada E geralmente O que se faz É Simplesmente Retira Muitas vezes A força Essa população dali E vai alocar Essa população Muito longe Quebra Vínculos sociais Quebra Uma série De encadeamentos De laços E coloca Essas populações Esse povo A morar muito longe Longe dessas áreas E dependendo De um transporte Coletivo Que não funciona Que você leva Uma hora e meia Duas horas Para chegar ao centro Dependendo da região Da cidade que você está E isso torna A vida dessas pessoas Muito pior Então acho que tem várias Não dá para discorrer aqui Sobre cada um Dos problemas Envolvendo Regulação fundiária Mas tem vários Várias questões envolvidas A gente precisa olhar Com atenção Para cada uma delas É, Wilson É bem interessante Isso que você falou Do banhado E A gente sabe Que um dos planos Da prefeitura Ou das prefeituras Aqui de São José Das gestões que passaram É construir a chamada Via banhado Que afetaria O banhado em si E também a comunidade Jardim Nova Esperança Mas o banhado sim Como área de preservação ambiental Qual que é a importância Dessa área do banhado Para a cidade E o que a gente pode fazer Para preservar essa área Guilherme, essa área Antes de qualquer coisa É bom salientar Essa área É uma área Que deveria ser mantida Sem ocupação Por infraestrutura Novos loteamentos E etc Porque Ela é uma área Em que É uma espécie de área De zona de domínio De curso d'água E você tem duas represas Hidrelétricas A montante delas Essa área De Várzea Era quando Anualmente Todo ano Você tinha uma elevação Do nível do rio Paraíba do Sul Essas áreas Essas áreas Eram inundadas Por isso que chama banhado Só que Quando construíram As usinas hidrelétricas De Paraibuna E Santa Branca Você regularizou O fluxo do rio E essas áreas Deixaram de Ou seja Você deixou de ter Essas elevações Sazonais Todo ano Quando chove O rio levanta E você deixou De ter uma ocupação O alagamento Dessas áreas A todo ano Agora Acontece o seguinte São duas represas Inclusive A de Santa Branca A empresa Que opera A represa Neste ano Anunciou Lá em Final do verão Fez uma chamada Com os moradores Do entorno Avisando Que eles poderiam Ter que abrir As comportas Inesperadamente Porque As represas Estavam muito cheias E elas não suportam Ficar muito cheias Por muito tempo Elas podem romper Então Um dos eventos Extremos Que a gente pode Estar sujeito E há risco Nesse caso É justamente isso Você ter uma época De chuvas tão intensas Que as represas Vão atingir Sua cota máxima E elas podem romper Se romper Uma dessas usinas Ali em cima Uma dessa represa Ali em cima Essas áreas Que hoje são banhadas Elas vão ser alagadas Elas são áreas Justamente de alagamento Do rio Então se o rio Voltar para o regime Normal Elas podem ser alagadas Então todas as Ocupações Hoje em São José Que estão nessas áreas Estão propensas A esse risco Então Antes de mais nada A gente deveria Manter essas áreas Como uma espécie De zona de segurança E aí você poderia Ter algum tipo De ocupação Que fosse compatível Com essa zona De segurança Por exemplo O parque mesmo Inclusive com acesso Da população Você poderia fazer Algumas trilhas Você poderia Criar elementos Que a população Pudesse Fazer um tipo De uso Em que ela Inclusive valorizasse Mais essas áreas E no entanto Mantivesse a possibilidade Por exemplo De uma evacuação rápida Se você tiver Um risco Um problema Como uma Possível inundação Então esse tipo De ocupação Seria bem plausível A gente teria que discutir Qual que é a capacidade De suporte Quantas pessoas Poderiam circular Sem afetar A questão Ecológica E tal Mas é possível Fazer E hoje Hoje não se tem isso Então a pessoa Hoje a nossa contemplação Do banhado É chegar ali Na avenida Anchieta Ou na São José E olhar para o banhado Contemplar Achar bonito E tudo mais Mas a gente Tem pouco Pouco uso Dessa unidade Dessas unidades De conservação Como poderia ser A gente poderia ter Trilhas Poderia ter Um centro de educação Ambiental Poderia ter Inclusive funcionar Como uma espécie De apoio Para as escolas Públicas E todas as escolas Do município Do ponto de vista De educação ambiental Poderia inclusive Ter algum tipo De repovoamento De espécies Espécies nativas E por aí vai Então Tem várias possibilidades Mas elas Deveriam ser áreas Preservadas Para fins De uso De ocupação Tradicional O Wilson Agora saindo Um pouco Da questão Ambiental E debater Um pouco Da ciência A gente sabe Que São José Tem o ITA Tem o INPE E a pergunta Que eu faço É A cidade Utiliza Bem Ou não Esses Dois centros Tecnológicos De ciência Eu acho Que ela Ela faz Um uso Muito pobre Dessas instituições E não só Esses dois centros Nós temos Diversas instituições Que lidam Com ciência Com pesquisa Com ensino Em nível acadêmico Né Em nível De pós-graduação Então Olha Só para você ter uma ideia A gente deve ter Eu fiz uma Uma contabilidade É difícil achar Esses números Viu Guilherme Porque envolvem Por exemplo Números de iniciativa Privada E tal Mas nós temos Em São José dos Campos Cerca de Entre 15 E 20 mil Alunos De graduação E pós-graduação Né E E Um número Que está Aproximadamente Três para um Ou seja Mais ou menos Três Três vezes O número de graduandos Vezes o número De pós-graduandos Né Tem três vezes Mais graduandos Do que pós-graduandos Mas isso Isso implica o que? Você tem várias Instituições De ensino E boa parte Delas Trabalha com pesquisa E isso não se reverte Para a sociedade Ozenense Em que sentido? Né Mil e poucas câmeras Ou seja A cidade inteligente Tem que ser uma cidade Em que a inteligência Tem que ser usada Para o bem viver E bem viver De toda a sociedade Então Enquanto você tem gente Que tem Oferta de água Em carro pipa Isso não é uma cidade Inteligente Não é uma cidade Que tem A opulência Que São José dos Campos Tem E a capacidade Que ela tem Então as universidades As instituições De pesquisa Elas poderiam Ter pesquisas Direcionadas Para essas demandas Da sociedade Que envolvem Desde a área de saúde De inteligência artificial Aplicada Para diversas finalidades No âmbito Do município Da cidade E aí sim Você teria Até mesmo Uma cidade Muito mais inteligente Porque é inteligente Integrando As suas instituições As instituições Que trabalham aqui Em São José No chão No solo Do município E para demandas Que o próprio município tem Você pegar as empresas Por exemplo Do parque tecnológico E analisar Quantas dessas Empresas Oferecem Serviços Que são utilizados No município Boa parte delas Oferece serviços Para fora E há inclusive Uma tendência O pessoal Das startups Dos novos negócios De procurar Sempre aquele Que dá mais dinheiro Que dá mais dinheiro E menos tempo A gente Brinca Que o pessoal Fala que é unicórnio A gente busca Os unicórnios Não sei se você conhece A expressão Que são as empresas As startups Que geram um bilhão Em curto espaço De tempo Essas empresas Não estão Prestando serviços Para São José dos Campos Elas não estão Orientando O seu produto Para o município Em si Não estou dizendo Que você não deva Ter essas empresas Sim, você pode ter Mas você poderia Também incentivar Que houvesse empresas Inclusive Nascentes ali No parque tecnológico No parque de inovação Tecnológica Que atuassem Inclusive Gerando produtos Serviços Aqui para São José Para tornar São José Uma cidade referência E essa Tornando isso Uma cidade referência Você pode inclusive Começar a vender Serviços e produtos Para o mundo inteiro Não só para o Brasil Mas para o mundo inteiro Tornando Ou seja Fazendo uma Integração Entre essas instituições E o próprio município Aliás Nós acabamos De lançar Um conjunto De propostas Nesse sentido De propostas Eu chamo De ideias preliminares Que é justamente Para a sociedade Discutir Criticar Sugerir Aprimorar Ajudar Aprimorar Para construir juntos Para isso Compor O que vai ser Lá na frente Possivelmente O plano de governo Se você tiver Como colocar aqui Mas eu posso falar Está no site WilsonCabral.info Esse material Então A cada A cada tema Que a gente lança A gente está discutindo Com os segmentos Da sociedade Nós fizemos isso Para Meio ambiente Sustentabilidade E crise climática Fizemos isso agora Para ciência Tecnologia e inovação E vamos fazer Para outros Dez Temas De importância Para a gestão Das cidades Wilson O fato Está a região Do Vale do Paraíba Como um todo Não somente São José Ser uma cidade Industrial Isso atrapalha? O Guilherme São José Já não é Uma cidade Industrial Entre aspas Ou seja Já não é A indústria Que gera A maior parte Dos recursos Que Cabem Que entram Para o orçamento Municipal Hoje O setor de serviços É o que Predomina Nós ainda Nós ainda temos Nós ainda temos uma grande Contribuição industrial Sim Mas hoje É o setor de serviços Que predomina Então a gente viu Nos últimos 20 anos Uma mudança Nesse perfil Isso é quase natural Isso é quase natural que aconteça Em cidades que vão avançando À medida que você vai avançando Você vai deixando Cidades que eram industriais no passado Vão deixando de ter aquele com industrial E vão se tornando uma cidade mais Voltada para serviços A questão é É importante que se mantenha um perfil Industrial Sim É importante Inclusive Dependendo do tipo industrial Do perfil industrial Você tem uma cadeia De agregação De valor Em torno Dessa No caso por exemplo Da Embraer Ou da indústria aeroespacial brasileira Então você acaba tendo No município Uma cadeia De outras empresas Que são fornecedoras São projetistas São empresas Que atuam Tanto em nível Intelectual Ou seja Em termos de projetos Quanto em nível De produção De outras peças Outras partes Isso é importante Isso é uma espécie Gera uma espécie de polo Importante Eu só acho que a gente precisa Ampliar esses horizontes E não ficar restrito A esse polo Então por exemplo Eu estou propondo Que a gente tenha Um polo de saúde e bem viver Uma espécie de Agregado de valor Em torno da saúde e bem viver São José dos Campos Em função do aumento Do setor de serviços Nós estamos também Expandindo nosso serviço Em saúde Então hoje tem São José tem Por exemplo Atraído Muitas pessoas Muitos profissionais Da área de saúde Algumas áreas de formação Já tem números maiores Do que a média Que a média Dos outros municípios Então Por que não fazer disso Uma oportunidade Para que a gente gere Cri Um polo De atração De criação De inovação Na área de saúde e bem estar Saúde e bem viver Pensando que saúde E bem viver Não é uma coisa restrita A médicos Enfermeiros Fisioterapeutas Sim Envolve esse grupo Mas envolve também Por exemplo As pessoas que lidam Com a questão ambiental Nós temos um perfil De poluição Em São José Que é alto Que a gente precisa Lidar com ele Resolver isso Melhorar E reduzir a poluição Especialmente a poluição Atmosférica Por exemplo E para isso a gente tem Tem curso de engenharia ambiental Tem profissionais Sendo formados Pós-graduação Nessa área E que a gente Poderia se valer mais Se nós tivéssemos Incentivos para isso O Wilson Tem uma coisa Que ainda Nesse tema Da questão Da ciência Tecnologia E tudo mais Uma coisa Que eu sempre Eu penso Eu acho Que São José E aí Gostaria de saber A sua opinião Poderia ter Uma universidade Pública Forte Hoje a gente Tem Claro Hoje a gente tem A Unesp Tem a Unifesp Tratando aí De concursos específicos Que são universidades públicas Mas não tem Um centro Assim Tipo Como a USP Ou a Unicamp Ou pode ser até menor De uma universidade pública Em São José O que você pensa Desse tema Isso ajudaria São José A avançar Na questão Da ciência Olha Eu acho Que nós já Temos elementos Hoje Aqui em São José Que nos permitem Avançar muito Com o que nós Já temos Então Você mesmo citou Nós temos Unesp Nós temos Unifesp A Unesp Ainda tem Uma limitação Em número de cursos Basicamente Temos dois cursos Aí Engenharia Ambiental E Odontologia A gente poderia Expandir Essa malha de curso A Unifesp Já expandiu Ela tem mais cursos Hoje Mas a gente Poderia Inclusive Dentro de um escopo De definir Áreas De vocação E áreas Em que a gente Quer incentivar A que São José Cria Uma base De tecnológica Científica Tecnológica E de inovação Importantes E suscitar A criação De cursos Nessa Nessa Seara Nós temos A Univap Que também tem Um bom arranjo Para ensino e pesquisa E tem Contribuições Importantes A fazer Nessas áreas Nós temos O Ita Que está Está expandindo Muito a questão Da pós-graduação É um Inclusive Cursos Voltados Para a inovação Tecnológica Nós lançamos Recentemente O Profinite É um Mestrado Profissional Especialmente Voltado Para a inovação Tecnológica Gestão Da inovação Enfim E Então nós temos Um Caldo Vamos dizer Nós temos uma base Para que isso aconteça Que na minha visão Hoje É Criar uma universidade Alguns falam Em ter uma universidade Federal de São José dos Campos Universidade Federal do Vale do Paraíba Com sede aqui Enfim Mas eu acho que a gente já tem Um arranjo institucional Robusto para isso O que a gente precisa É integrar É trazer essas instituições Integrá-las Entre si Para que a gente Para que a gente consiga Extrair Dessa ação Interinstitucional Entre universidades Entre instituições Coisas novas Eu vou dar um exemplo A gente tem Aqui em São José dos Campos A única pós-graduação Posso estar enganado Mas quando foi criada Era a única A única pós-graduação Em desastres naturais do Brasil Era inclusive Da América do Sul E é um fruto De uma De uma Parceria Interinstitucional Entre a Unesp E o Semadem Que são duas instituições Que estão aqui Em São José dos Campos Então a gente Tem capacidade Para fazer esse tipo de coisa E veja A gente tem aqui Um curso Um mestrado E doutorado Na formação De desastres naturais E nós não temos Um plano de adaptação climática No município Então a gente tem as instituições Que podem nos ajudar A fazer isso Temos Pesquisa e pós-graduação Nessa área E no entanto A gente não aproveita disso O município Não protagoniza Não tem essa visão De buscar Essas instituições E trabalhar isso Para o benefício local Da sociedade local E assim por diante E não só local Regional também São José É uma Pode ser uma referência Muito maior Do ponto de vista regional Também Então tem Eu acredito Que existe Um arranjo Dado Que está aí Que a gente pode Incrementar Sobre alguns aspectos Por exemplo Nós temos hoje Duas universidades Inclusive contando Com a iniciativa privada A gente tem duas universidades Privadas Que ofertam O curso de medicina Quanto a gente Quanto o município Se apropria Desses cursos De medicina Algum Eu sei que um deles Por exemplo Tem pesquisas Tem uma área De pesquisas Por que a gente Não se apropria Dessas pesquisas Incentiva Inclusive Algumas linhas De pesquisa Ofertando O município O município O município Ofertando bolsas De iniciação Científica E de mestrado Por exemplo Para alunos Dessas instituições E professores Também envolvidos Nessas instituições Ou seja Eu posso Escolher temas Que são caros Ao município Vamos falar de poluição A gente não está falando De poluição atmosférica Já tem um nível De poluição atmosférica Considerável Não é à toa Que boa parte Da população Sofre com problemas Respiratórios Então as pessoas Não associam Tem problemas Respiratórios Rinite Alergias diversas Asma Bronquite E etc Mas não associam isso Com poluição do ar Por que? Porque não vem Às vezes esses poluentes Eles não são visíveis A olho A gente não olha A gente acha que Para estar poluído Tem que ter um monte De fumaça preta Não O ozônio Por exemplo É incolor A gente não vê E no entanto Ele causa um estrago enorme Especialmente No trato respiratório Então a gente tem Doenças E internações hospitalares Custo Para a saúde Pública Por conta dessa poluição E nós a gente não faz nada O município não faz nada Sobre a poluição atmosférica Pelo contrário Ele até incentiva A ampliação dela Por que? No plano de mobilidade urbana Por exemplo Você não tem nenhuma Meta de redução De veículos Em circulação Toda cidade Avançada No mundo Tem um plano De redução De veículos Emissores De gases Poluentes De efeito estufa Circulando na cidade São José não tem isso Pelo contrário Ela incentiva Esse aumento De veículos Quando? Quando ela Privilegia Por exemplo O recapeamento De ruas Aumenta Expande As vias Aumenta A velocidade Das vias A gente está vendo Um aumento Do número de acidentes Por exemplo Em São José dos Campos Acidentes com morte Por quê? Porque está havendo Um aumento Da velocidade Nas vias Tem via Na cidade De 80 km por hora Em pleno meio urbano E facilita a vida Para quem tem carro Dificulta para quem Usa transporte coletivo E aí você Desincentiva Então se a gente Quer lidar com isso Por exemplo A gente poderia pegar Uma dissertação De mestrado Uma pesquisa De iniciação científica Uma pesquisa mesmo Coordenada Por um pesquisador Experiente Para redução De poluentes atmosféricos Como é que a gente Trabalha para reduzir isso? Como é que a gente Monitora esses poluentes A um custo mais baixo? Hoje se você Perguntar para a prefeitura Eu falo assim O que a prefeitura Faz sobre poluição atmosférica? É bem capaz Que o prefeito Vai dizer Ah, isso aí é coisa Da setésima Não é com a gente Como se Como se não fosse Como se a população Joseense Não sofresse Com os problemas A setésima Só tem duas estações De monitoramento Aqui de poluição A gente precisa De muito mais De ter muito mais Pontos de monitoramento Para saber Como é que está o ar aqui Como é que está o ar ali E o que a gente Pode fazer Diante disso Ô Wilson Ainda nessa toada Uma coisa que eu acho Absurda Aqui em São José É não ter O fortalecimento Dos cursos De humanas Eu mesmo Sou de humanas Fiz minha primeira Faculdade de São Paulo E outra Fiz aqui em São José Mesmo Quer dizer Comecei Uma faculdade Aqui em São José E E aqui Os cursos de humanas São bem fracos São cursos Para poder Fazer com que você Se prepare Para ser professor Não incentivam A pesquisa De humanas Que é tão importante Quanto outras pesquisas O que você Pensa sobre isso O que a gente Pode fazer Para evitar Que Gente Saia de São José Porque São José Não é um espaço Para quem quiser Seguir a parte De pesquisa Da parte de humanas E nós temos Uma demanda Enorme De pesquisas Na área de humanas No município Então veja De novo É colocar Essas instituições Incentivar Essas instituições Para que elas Atendam demandas Do poder público Sem lógico Deixar de Fazer De cumprir O seu papel Institucional Eu não estou falando Em desviar Essas instituições Para atender Só A demanda Do poder público local Não Estou dizendo Que a gente pode Incentivar Pesquisas Nessas áreas Estou falando De antropologia Estou falando De Até de arqueologia Você quer saber A gente tem Quando a gente tem Estudos de impacto ambiental Desses grandes empreendimentos Que às vezes Chegam próximo Aqui de São José dos Campos Tem uma área Que É Sempre Chamada E são poucos profissionais Que tem relacionados a ela Para Falar sobre Sítios arqueológicos E tal E a gente tem E no entanto Você tem pouca Pesquisa nessa área Você tem pouco Incentivo Para que pessoas Assumam essa formação E assim por diante Então Eu acho que tem Se você busca Se você tem Essas demandas A gente pode incentivar Essas instituições E ao incentivar Se eu ofereço Por exemplo Uma bolsa Ou um conjunto de bolsa Não falando de uma só Conjunto de bolsa De iniciação científica De mestrado De Doutorado Até E às vezes até de Que a gente chama de bolsa De extensão inovadora O que é extensão? É quando a universidade Ou a instituição De pesquisa Ela atua em projetos Justamente com a sociedade Estendendo O seu conhecimento Gerado Para ampliar O ganho Ampliar A agregação De valor Que esse conhecimento Pode ter Com pessoas Com escolas públicas Municipais Estaduais Com professores Com a formação De professores E assim por diante Então a gente pode Sim Incentivar Inclusive Utilizando recursos E são Olha É um investimento Dos mais Baratos investimentos Em relação Ao retorno Que eles dão Então você Já tem estimativas Que mostram Que para cada real Investido Em pesquisas Desse tipo Você tem quase 15 reais Retornando Se considerar O universo De curto e médio prazo Então E como é que ele retorna? Ele retorna Na formação Dos profissionais Ele retorna Porque esses profissionais Vão passar A atuar Como profissionais Liberais Ou Em outras Searas Retorna Porque você Incentiva Atividades locais Enfim Você tem um ganho Enorme E que é invisível Hoje Praticamente Você não tem Tem pouquíssimos Projetos De cooperação E muitas vezes Quando você A prefeitura Hoje Quando envolve Universidades Ela o faz Via fundações E o faz Via Leilão De projetos Ao invés De incentivar A partir de termos De cooperação Específicos Com instituições Locais Ela faz Alguma espécie De licitação Ou leilão De projetos Em que você Vai ser atendido Por uma universidade Que não é daqui Que está fora Está em outro lugar Não que Ela não tem Experiência Para isso Mas às vezes Você tem Um conhecimento Aqui Por que não Atender A demanda local Com o conhecimento Gerado E criado Estabelecido Localmente Wilson Para a gente Terminar Nossa entrevista Voltando um pouco Para a questão ambiental A gente A gente não poderia Deixar de falar Sobre a termoelétrica Como que você Está enxergando Essa luta O desenvolvimento Dela E quais são Os malefícios De uma termoelétrica Aqui na região Do Vale do Paraíba Olha Até tem que Dar uma respirada Porque São tantos São tantos problemas E tanta Desinformação Gerados A partir Desse empreendimento Que É difícil Até Lidar com Esse nível De Desinformação E contra informação Então vamos lá Só para Todo mundo Entender O que é o processo Tem uma Empresa Que quer Implantar A maior Termoelétrica A gás Metano Fóssil O chamado Gás natural Mas ele é Fóssil Da América Latina É um Mega empreendimento E É um Mega empreendimento E como ele usa Gás metano Fóssil Ele é um Mega empreendimento Que tem Que ser O caráter Poluidor Também E Ela pretende Instalar Essa usina Em Caçapava Bom Caçapava Está entre Taubaté E São José dos Campos Então toda A região Toda a população De toda essa região Seria afetada Por esse empreendimento Afetada como? Desde A parte De emissões Atmosféricas Então ela Emite Poluentes Atmosféricos Ela emite Gases De efeito Estufa Então ela Emite Poluentes Que vão afetar Diretamente A saúde Por exemplo Da população E ela emite Também Gases Que vão afetar O aquecimento Global Piorando O O impacto Das mudanças Climáticas Então ela afeta Então ela afeta Desses dois Desses dois Né 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 Ela afeta A questão Da Água Né 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 Em que sentido Ela precisa De Bastante água Para fazer O arrefecimento Para fazer A Refrigeração Das turbinas E como é que ela vai fazer Com essa água Ela vai tirar O projeto Prevê que ela retire A partir de quatro poços E mais uma parte De captação De um córrego Na região Que ela retire O equivalente Ao consumo De 10% Do município De Caçapava Você tem uma ideia 10% Do consumo De uma cidade inteira E ela vai estar Retinando isso Direto Numa região Que nós já temos Um problema De segurança hídrica O que que é Esse problema De segurança hídrica Essa região Aqui onde a gente vive Ela provee água Para três Três tipos De grandes usuários Ela provee água Para a região Metropolitana Do Rio de Janeiro Através da Transposição Lá embaixo Do Guandu Ela provee água Para toda a região Aqui local São José dos Campos Por exemplo Se abastece 70% A água Que a gente consome Vem do Rio Paraíba do Sul Diretamente E 30% Vem de Aquíferos subterrâneos E ela provee água Para a região Metropolitana De São Paulo A partir da transposição Da represa Do Jaguari Então É uma região Que provee água Para um monte De lugares E ainda tem São aspectos De poluição De problemas Quando tem Uma seca Crítica Quando tem Um período Em que Se reduz A quantidade De água Como nós Já passamos Em 2013 2014 Já passamos 2017 2018 E já passamos Em 2021 Já tivemos Aí Tivemos inclusive Rodízio Algumas cidades Aqui tiveram Rodízio De água E no entanto Você está prevendo Um empreendimento Que vai operar 24 horas por dia Pegando essa água Vai concorrer Com os usos Para existentes Que já Tem problemas De criticidade Então Essa região Primeiro Não é essa região A mais adequada Para que se instale Um empreendimento Desse tipo Segundo A gente tem que pensar Na questão De transição Energética Transição energética Para uma economia De mais baixo carbono Né Ou seja Inclusive Respeitando Acordos Internacionais Que o Brasil É signatário Essa transição Implica em que Implica em que Você tem que Hoje Parar De ter Novas gerações A combustível fóssil Nós já temos Ó A gente já tem Parte da nossa matriz Abastecida com energia Vinda de carvão Que é a pior delas Em termos de emissões E de poluição Nós já temos Parte da energia Provida a partir de Óleo Óleo combustível E eventualmente Gasolina Algumas termoelétricas Funcionam assim Que é Talvez Dentre as Não renováveis É a segunda pior E nós temos Diversas usinas Operando com Gás natural Gás metano fóssil Tá Que É É menos Poluente Que carvão E óleo Mas é mais Poluente Que todas as Renováveis Né Então nós temos Esse problema Então o que Que a gente tinha Que fazer A transição Implica em Eu pego essas usinas Que eu já tenho Estão operando Não acrescento Mais nenhuma Nenhuma fonte De 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 Combustível fóssil E vou Reduzindo Essas que eu já tenho Até chegar Num limite Que eu não tenha mais Né Esse é o Isso seria Transição energética E não Lançar a mão De uma nova fonte Com base Em combustível fóssil Que vai Gerar poluição Que vai gerar impactos E esses impactos Estão muito mal Trabalhados No estudo de impacto ambiental Tanto que foram O estudo de impacto Já foi rejeitado Pelo Ibama A primeira versão Né Então Por essas E por outras Esse empreendimento É um absurdo Que se instale É um absurdo Que a gente insista Nessa forma de geração Sendo que nós temos Outras formas possíveis É um absurdo Que ela se instale Nessa região E eu li Todo o estudo De impacto ambiental São mais São centenas De páginas Eu li esse estudo Por completo E posso dizer O estudo é Cheio de falhas Cheio de problemas E problemas do tipo Eu vou dar um exemplo O estudo de impacto ambiental Ele tem que ter Por um lado Antes de mais nada Ele tem que falar assim Eu tenho que justificar A escolha desse local Tá Ou seja Eu quero implantar Em Caçapava E a empresa Inclusive já Adquiriu o terreno Já fez uma locação Do terreno Para implantar Ou seja Ela já tem esse terreno E já está Quer fazer isso De qualquer jeito Tá Ela teria que fazer A primeira parte do estudo É Por que eu justifico Que essa usina fique aqui E ela tem que fazer isso Considerando os aspectos Ambientais Sociais E econômicos Aí ela simplesmente fez Alocou Três Três pontos De comparação Que era Caraguá São Sebastião Aliás Caraguá Cubatão E Caçapava E chegou a conclusão Que o melhor Era Caçapava Muito mais Por uma questão logística Por quê? Porque nesse trecho Em Caçapava Você tem acesso De três ramais de gás Ou seja Ela teria Flexibilidade De operação Para esses três Hora que o gás Da Bolívia Estiver muito caro Porque ele é Vendido a dólar Do que o gás O gás tal Por exemplo Ela Que é nacional Ela poderia Optar por ele Hora que o outro Estiver mais barato Ela vai por aquele E assim por diante Então ela tem Flexibilidade Isso é bom Para ela Agora Eles usaram Uma Para dizer que ele Era melhor Eles usaram Uma direção De ventos Predominante Dizendo que o vento Predominante é norte Ou seja Se o vento Predominante é norte Isso não vai gerar Tanto arraste De poluentes Para os dois lados Para Taubaté e São José Então é a melhor Situação No entanto Na hora de fazer O estudo impactamental Na segunda parte Do documento Eles colocaram A situação real Que é o transporte De sudoeste E de noroeste Ou seja De nordeste Nordeste e sudoeste Que vai levar Poluente Para Taubaté Ou para São José Dos Campos Predominantemente Então isso é uma falha Grave Uma falha absurda Usam uma Para justificar A escolha do local Eles usam Uma fonte Um vento Predominante Para Analisar O impacto ambiental Eles usam Outro vento É um surdo Então é cheio De falhas E por isso Por essas e por outras A sociedade Se manifestou Contrária A implantação Desse empreendimento E a gente Deveria seguir assim Maravilha então Então acho que é isso aí Pessoal Estamos enceando aqui Mais uma entrevista Do Mesa de Debates Agradecendo aqui Ao professor Wilson Cabral Pelo bom papo Que tivemos E passo a bola Para ele Fazer suas considerações Finais Guilherme Você me perguntou Muito sobre A minha especialidade Que é Área de infraestrutura Meio ambiente Sustentabilidade Enfim Mas tem espaço Para a gente conversar Mais sobre outras coisas Que afetam a questão Da cidade E que são muito importantes A questão de mobilidade De transporte De saúde A gente tem aí Nós hoje temos um problema E que eu atribuo A essa coisa Dos governos Aliás Dessa última gestão Especialmente De Terceirizar Ter a terceirização Como um fim E não como um meio Ou seja Ela quer terceirizar tudo E terceiriza tudo E tá Vai Já tem proposta Para terceirizar Até a educação Mais do que terceirizar Pior É Simplesmente Ela Atribuir a responsabilidade Tirar de si A responsabilidade Então o que tá acontecendo É isso A prefeitura Tá se Esvaindo Da responsabilidade Daquilo que ela Terceiriza Isso é um absurdo Com a educação De gestão pública E não pode acontecer E com isso A gente tem uma Precarização do serviço A gente tem problema De fiscalização Na área de transporte Na área de saúde Na área de educação A parte Você tem uma diferença Inclusive De operações E que tá Gerando uma assimetria Por exemplo Você tem UBS Que estão bem atendidas Tem UBS Que estão muito mal atendidas Então Isso cria uma assimetria Você cria um sub-cidadão Não tem regiões Que estão bem atendidas Outras não Você não cria Você não tem uma Uma isonomia Você não tem um tratamento Inclusive de fiscalização Que garanta que esses Contratos terceirizados Sejam cumpridos Com mais propriedade Você não tem metas De melhoria de atendimento De curto prazo Então a gente precisa Muito melhorar Não só melhorar O que nós já temos Tanto na educação Quanto na saúde Quanto no transporte Transporte É absurdo Que você tenha aí Linhas Um esquema de linhas De transporte Que é o mesmo Que se operava lá atrás Há muito tempo Então tem situações Em que você O cidadão gasta Uma hora e meia Às vezes duas horas Dependendo do local Para chegar ao centro Isso é um absurdo É um absurdo Para uma cidade Como São José dos Campos Então a gente precisa Trabalhar com essas questões Sendo propostas para isso E eu quero agradecer O espaço Para que a gente consiga Fazer chegar Essas propostas À sociedade E que a sociedade Possa também Contribuir Com sua análise Com sua avaliação Enfim A gente construir isso juntos Não, sim Só para Respondendo o Wilson A questão da especialização É porque eu acho Que esses debates Que o Wilson Tem conhecimento Para a cidade É de extrema importância Por isso que eu resolvi Focar Mas obviamente Que ao decorrer Das eleições A gente pode Conversar também Sobre outros temas Então mais uma vez Aqui agradecendo Ao Wilson Também agradecendo A você Que estiver nos assistindo Lembrando De se inscrever No canal Podcast Mesa de debate Estituto do Poco Acompanhe o nosso trabalho Conseguimos Chegar aí Aos 10 mil Mas a gente quer Expandir ainda mais O nosso canal Então continua aí Se inscrevendo Quem é inscrito Indique o canal Para outras pessoas Para poder Para o canal Poder crescer E chegar Num número maior De pessoas Parabéns 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 2800 CPF Nós somos Uma mídia Independente Não recebemos Dinheiro Nem do Estado Nem do Capital Privado E nem queremos Então para a gente Poder Crescer Inclusive Ajudar Chegar Num número Maior De inscritos Seguidores Visualizações Contribua aí Com o nosso podcast Está aí o Pix Então é isso aí pessoal A programação Continua Um forte abraço E fui